A gente vem trabalhando muito bem, hoje ficou demonstrado que não são 11 jogadores, praticamente 80% dos jogadores foram trocados, foi praticamente outro time. Acho que todo time está de parabéns, demonstrou que o time está forte e que aqui em casa, com o apoio da nossa torcida, mais a um, assim que feliz por a vitória. Terence, vitória importante, o Atlético venceu a sua primeira na Libertadores, momentaneamente está na liderança do grupo, e o Atlético também sofreu muito bem nesse jogo. A gente sabia que eles são um time que jogam muito bem, mas como falei antes, a gente sabe que aqui é forte, em casa você tem que fazer forte, foi um grande trabalho, por isso pegou o triunfo. Terence vai acompanhar o jogo do Libertar, que pode ser o líder, vai dar uma secada aí na quinta-feira? Sem dúvida, a gente tem que estudar bem os nossos rivales, agora já pensar no brasileiro, e depois pensar em Libertar, que vem mais à frente.